Oi gente, então hoje eu vou transformar esse meu vaso, esse vaso ele ficava na minha sala, em um móvel, e a gente tirou ele, ficou assim né, ficou aqui nessa sala, eu vou deixar ele aqui, mas eu vou transformar ele, porque do jeito que tá ali não tá legal, e aí o que que eu vou fazer? Eu vou usar esse tapete, esse aqui é aquele tapete de cozinha, que vende de metro, tá? Eu vou utilizar ele aqui, e essa técnica que eu vou fazer aqui, que eu vou utilizar o tapete, vou utilizar a cola quente, vou fazer aqui nesse vaso, que é de madeira, dá pra você fazer em outras coisas também, papelão, caixa de papelão, na parede, em outros lugares também dá pra você fazer, tá bom? Então é isso, vamos lá? Prontinho, eu já limpei, tá? Aqui a madeira, aí o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o meu tapete, e vou começar a colar ele aqui. Daí o que que eu faço? Eu não corto, né? Você pode muito bem tirar a medida aqui desse retângulo, e cortar, e depois colar, mas eu não gosto de fazer assim, não faço, porque eu acho que a gente colando e cortando depois, o risco de ficar um pouco a mais, um pouco a menos, e sair do lugar, e faltar, né? É maior. Então eu venho aqui, ó, do jeito que ele tá aqui, tá vendo? Ele vai sobrar desse lado, eu venho e colo aqui. Perfeitinho, pego aqui a minha cola quente, gente, deixa eu ver isso aqui, ó, vou passando aqui, vou colando de pouquinho mesmo, tá gente? Eu não tenho que querer colar muito, porque não fica torto, nem dá errado. Então eu venho, ó, coloco aqui bem certinho, e aí, o que que acontece também? Você tem que ter cuidado de deixar a cola secar um pouquinho, bem pouquinho, bem pouquinho, tá, pra não queimar, né? Porque a cola quente vai sair, ó, certinho, e aí eu vou levantar ele, e vou colando por baixo, tá? Prontinho, ó, colei aqui em cima, tá? Daí o que que eu vou fazer? Eu tinha que cortar lá embaixo, mas eu cortei um pouquinho maior, vou enrolar aqui, e vou começar a colar pra baixo, tá? Eu vou pegar aqui a minha cola quente, ó, vou passando, assim que é essa, tá, gente? Passei, aí eu venho e desço ele aqui, ó. Aqui, gente, vocês podem também, se quiser, fazer ele rodando, né? Por exemplo, pegar esse, deixa eu pegar aqui, ó, você pode muito bem, primeiro que aqui o tamanho não daria, por isso que eu não fiz, e segundo, porque eu quero ele assim, ó, de horizontal, não quero vertical, mas você pode muito bem pegar ele aqui, ó, tá vendo? Colocar assim, e aí você consegue, porque aqui você pode comprar quantos metros você quiser, né? Você consegue, é, fazer a volta todinha, aqui, ó, tá vendo? Você faz com ele a volta todinha, do jeito que você preferir. E aí aqui vai ficar assim, ó, tudo perfeitinho, se você fizer desse jeito, em volta dele todo, tá bom? Mas aí vamos continuar. Vou colar, pra não ficar longo o vídeo, gente, eu vou colar ele todinho, até lá embaixo, tá? E aí eu volto, vou mostrar pra vocês como que eu vou cortar, e depois a gente vai fazer essa finalização aqui de cima, tá? Vou mostrar pra vocês como fazer ele de, de, com esse cantinho assim, esqueci o nome, não vou fazer ele reto aqui, eu vou dar uma olhadinha, como é que fica melhor, mas acho que não vou fazer, vou fazer ele assim de quina, tá bom? Então eu vou colar tudo aqui pra baixo, e volto pra gente cortar ele direitinho. Prontinho, colei todinho ele aqui, tá? Nesse lado, e o que que eu vou fazer pra cortar? Eu vou usar o meu estilete, tá bom? Eu vou abrir ele, ó, um tanto, tipo, dois dedinhos, pra poder pegar ali e cortar, e aí, eu vou tentar cortar assim, porque eu corto ele assim, tá? Então eu nem vou cortar todo, cortar só um pedacinho, tentar cortar assim, fica mais fácil pra vocês verem, mas eu venho aqui, ó, e retinho aqui, com a quina, eu vou cortando ele, tá, gente? Com muito cuidado, pra que ele não passe, você pode tentar cortar com a tesoura também, mas eu prefiro puxar, já porque eu tô numa posição ruim, porque eu tenho que cortar assim, tá vendo? Pra ela ficar na frente, e ela não tem que me cortar, acho que tem que ser cortado assim, você ajeita ele aqui, pra ele ficar retinho aqui, se quiser, pode até pôr uma fita crepe aqui, pra ele ficar retinho, aí você consegue vir aqui com o estilete, e ir cortando, com muito cuidado, pra ele ficar retinho, ó, vai cortando, depois você vem aqui com a cola quente, e cola aqui, pra fazer o acabamento, tá bom? Pica soltinho aqui um pouquinho, cola aqui, e aí fazer o acabamento, então você vai cortar aqui desse lado, vou cortar embaixo, que eu deixei ele maior, tá? E vou colar desse outro lado aqui, do mesmo jeito que eu fiz aqui, e volto pra gente fazer essa partezinha aqui de cima, tá? E é isso. Aí eu vou mostrar pra vocês também no final, uma outra coisa que você pode fazer aqui, pra ele ficar mais bonito, mais bem decorado, eu não vou fazer, porque ele é muito grande, né, mas em peças pequenas, menores, ou até grandemente, se você preferir, dá pra você fazer, nessas entradinhas aqui, porque ele tem umas entradinhas, tá? E aí dá pra você fazer, colocar isso, que eu vou mostrar pra vocês, no final do vídeo, tá bom? Então, gente, já colei todos os dois lados, tá? Certinho, e aqui eu vou mostrar pra vocês como que eu faço aqui em cima, como que eu vou fazer, eu vou fazer essa quina aqui, tá? E aí eu vou fazer aqui em cima desse vaso, mas, dependendo de onde você for colocar, quando tiver necessidade de fazer, porque se você colocar reto, ele não vai ficar tão bonito assim, dá pra pôr, mas não vai ficar, né, aquele acabamento perfeito. Então, como é que eu vou fazer aqui em cima aqui, ó, coloquei, eu colei ele aqui, tá vendo? Deixa eu fazer pra ver, pra vocês verem, ó, não vem, porque eu colei, deixei essas pontas dos dois lados soltas, e colei só no meio. Aí eu vim aqui, com a minha régua, coloco de uma quina pra outra, bem da quina, de uma quina pra outra, e corto, tá? Corto certinho aqui, ó, prontinho. Aí o que que eu vou fazer? Eu venho com o outro aqui, tá? Ainda não cortei, vou cortar, mas deixa eu mostrar pra esse aqui. Eu vou vir com o outro aqui, passar por cima dele, vou colar só no meio daqui pra lá, essa partinha aqui, eu deixo solta que nem essa, tá? E aí eu vou vir com a régua, colocar por cima desse aqui, bem certinho, e cortar, pros dois ficarem cortados iguais. E vou fazer isso em todas as esquinas dele, tá bom? E aí colo depois essa partezinha aqui, as partezinhas que foram ficarem soltas, e vai tá prontinho o nosso vaso. Então, gente, que eu ia mostrar pra vocês, é, o que que dá pra gente fazer, como esse tapete, ele tem essa aberturazinha, tá vendo? Ele tem uma tirinha, e aí ele tem essa aberturazinha. O que que dá pra gente fazer? Com pouquinha cola, você pode tá pegando qualquer fio, ó, esse aqui é um fio encerado, mas você pode tá pegando qualquer fio que você tiver, e colando aqui, ó, nesse espaço, tá? Ele vai ficar assim, tá vendo? Fica muito bonito também, mas como esse vaso é grande, eu não vou fazer isso, tá? Acho que fica, pra mim, acho que faz mais sentido eu fazer num, num caixinha pequena, em algo menor, que é muito grande, mas, olha, fica muito bonito, tá? Aí você vai colocando um pouquinho de cola quente, e vai colocando ele em todos esses espaços, aqui, ó. Aqui eu tô usando o preto, mas você pode colocar na cor que você preferir, olha só como fica, tá? Prontinho, gente, ó, finalizado o vaso, olha só, aí aqui, tá o acabamento aqui da lateral, né, porque eu fiz ele emendando aqui, você pode fazer direto, como eu falei, mas como eu fiz emendando, porque eu queria que ele ficasse na horizontal, ficou assim, se você quiser, você pode até colocar uma tirinha dessa aqui, mas eu adorei o resultado, adorei o jeito que ficou, acho que ficou perfeito, e aqui na parte de cima, como eu falei pra vocês, eu fiz assim, como se fosse, tipo aqui, como se eu tivesse feito um ângulo de 45 graus, ó, pra emenda, achei que ficou ótimo, perfeito também, e é isso, gente, adorei o resultado, super fácil de fazer, rapidinho, espero muito que vocês tenham gostado, se gostaram, clica lá no gostei, tá? Compartilhe o vídeo, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito, clica lá no sininho das notificações pra receber todos os meus vídeos, e até os próximos vídeos. e até os próximos vídeos,